Música Ao todo são seis audiências públicas realizadas no Estado. A iniciativa é da Comissão de Direitos Humanos, que quer instituir cada vez mais políticas públicas para combater a crescente violência e os casos de feminicídio em Santa Catarina. A proponente, deputada Marlene Fengler, acredita que é preciso falar sobre o problema para a busca de soluções. Falar com a sociedade, mostrar para a sociedade que esse é um problema seríssimo e que nós temos que encarar, temos que enfrentar com medidas a curto, médio e longo prazo. É um problema complexo e por isso é tão importante falar sobre esse assunto. Falar com as pessoas, mostrar para as pessoas o que é essa violência e o que a gente pode fazer para contribuir para diminuir esses números horríveis do nosso Estado e do nosso país. Do início do ano até agora, já foram registrados em Santa Catarina 28 casos de feminicídio contra 35 durante todo o ano passado. A delegada de Polícia Civil, Patrícia Zimmermann Dávila, é coordenadora das Delegacias Especiais de Proteção à Mulher no Estado. Para ela, é preciso levar conhecimento para todos, mas é com os meninos e as meninas que as ações vão gerar frutos. Nós temos que educar nossas crianças para a educação, tanto os meninos como as meninas. Não cabe mais aquela situação em que a menina não pode fazer certas coisas ou usar certas roupas porque é mulher. Nós temos que vencer essa ideia antiga, essa ideia retrógrata e a educação é que vai mudar a nova geração. Lages detinha o título de município mais violento do Estado em relação à mulher. Mas há mais de dois anos, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas, voltadas para elas, já atendeu mais de 200 mulheres vítimas de algum tipo de violência. Para o prefeito Antônio Seron, os resultados já começam a aparecer, mas o trabalho precisa ser constante. Eu fechei em termos de cinco, seis secretarias, mas criei uma, que é o da mulher, a Secretaria da Mulher. Felizmente, por diversos motivos, hoje, Lages e a Serra já tem números bem melhores. E esta casa, ela serve de abrigo, enquanto não se resolve o problema familiar, mas ela faz um trabalho preventivo, é com o casal, primeiro, de rearranjar o funcionamento, o relacionamento, o apoio também nos momentos em que há dificuldade. Renan Pélez Escandolara, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Lages, destacou que 80% dos casos atendidos são de violência contra a mulher e que o problema não é só um caso de polícia. Ele falou do programa PC por Elas e da humanização desse tipo de ação. Atua em quatro vertentes, uma é a questão do atendimento da mulher, que já é feito, a questão do atendimento ao homem, agressor também, o atendimento aos adolescentes, pessoas em crescimento, para já crescerem com essa consciência de respeitar o próximo, e também com os próprios policiais que realizam atendimento diferenciado nessas unidades. Tanto que a gente denomina as DP-CAMs como unidades especializadas, já que elas fazem um tratamento diferenciado das delegacias normais. De acordo com a deputada Marlene Fengler, ao final da série de audiências públicas, serão elaborados os encaminhamentos de cada região, e deverá ser criado um grupo de trabalho para que as ações sejam rápidas e eficientes. Música Música Música